Uma mulher entrou na justiça contra a Maíra Cardi, cobrando danos materiais e morais, por segundo ela, ter sido influenciada pela empresária a investir em cursos que não deram retorno. Segundo a seguidora, a influencer teria lançado um treinamento e aí ela prometia ensinar mulheres a ganharem muito dinheiro, a empreenderem, prometendo lucros que poderiam variar de R$ 250 até R$ 100 mil. E aí nada aconteceu com essa seguidora, que seguiu os passos que a Maíra Cardi teria dado e não conseguiu sucesso, não conseguiu dinheiro. A gente tem uma reportagem que vai mostrar os detalhes desse caso. Balança. Promessas de lucros mensais. Já pensou que incrível pode ser nessa nossa parceria? Você vai conseguir ter uma renda extra de pelo menos R$ 250 por dia, no mínimo. Estes vídeos da empresária Maíra Cardi, conhecida por métodos de emagrecimento, publicados nas redes sociais, falam sobre um curso que daria direito a uma espécie de sociedade entre a influencer e quem comprasse o produto. A galera trabalhar com a gente como afiliados. O que é um afiliado? É praticamente uma sociedade onde você vai ter uma porcentagem altíssima do produto que você vai estar trabalhando com ele. Nesta live, ela reafirma que todas trabalhariam com ela. A oportunidade chamou a atenção da Meire, já que se ela fizesse o curso, poderia vender o produto da Maíra Cardi e lucrar. E que ela queria ajudar mulheres. E nessa ajuda das mulheres, ela ia fazer um curso extraordinário, onde ela ia ensinar as pessoas a como ganhar muito dinheiro. Em um grupo de mensagens, Maíra teria dito que as sócias poderiam vender para as seguidoras dela. Na época, ela tinha cerca de 6 milhões em uma rede social. Ela falava assim, eu tenho 6 milhões de seguidores, eu não dou conta de vender para essas pessoas. Então vocês que adquirirem o curso, vocês vão poder vender para essas pessoas. Aí ela falava que ela ia fazer os vídeos, ela ia fazer a propaganda, que ela ia gerar o desejo nas pessoas. Meses depois, a empresária teria desmentido a informação sobre divulgação das afiliadas. Em momento algum, a gente falou que iria divulgar nenhuma de vocês. Quando você é afiliado, a pessoa que é dona do produto, ela não divulga as afiliadas. Meire trabalhava com eventos, mas com a chegada da pandemia ficou desempregada. Neste período, começou a assistir vídeos e lives da influenciadora. Ficou animada com a possível parceria com a empresária. Mesmo sem poder, desembolsou o valor de R$ 829,00 para comprar o treinamento. Dividiu em 10 vezes no cartão. O problema é que, segundo ela, depois de 3 meses, percebeu que não teria o valor mensal que tanto sonhou. Eu comprei o curso porque ela prometeu, garantia, que nós seríamos sócias, que nós ganharemos no mínimo de R$ 250,00. Então eu fui sempre naquele mínimo que eu conseguiria fazer. Sem resultados, Meire resolveu entrar na justiça. Ela pediu uma indenização de R$ 250 mil. O ressarcimento do direito da nossa cliente, que foi violado, a parte de danos, a parte de lucros, o que ela dispensou, o que ela pagou pelo curso. Segundo o advogado, outras mulheres também entraram com processo na justiça contra Maíra Card. Temos outras clientes em outros estados, em Goiás, Minas Gerais e Ceará. E acreditamos que tem muitas outras aí na esfera nacional que sofreram a mesma coisa que nossa cliente está sofrendo. Não posso afirmar que foi um golpe por questões legais, enfim. Mas, particularmente, eu sinto que eu caí num golpe mesmo. Não saí daqui do grupo. Beijo. 7h54, Gardinale. A Maíra já esteve envolvida em outras polêmicas, além dessa questão dos cursos de empreendedorismo, para que as pessoas possam ganhar dinheiro, também com nutricionistas, porque ela divulga métodos de emagrecimento que já foram questionados e até repudiados por profissionais da área de medicina. Então, pelo visto, ela realmente gosta de causar e provocar polêmicas através das redes sociais.